Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar sobre um alertinha que tem aqui, gente, né? Como é segunda-feira, temos aqui... Aham! O que o nosso Tenchim trouxe? Ah, Epic Games, né? Bom, lembrando, gente, tem um jogo grátis no Epic Games aí até quinta-feira, 200 e poucos reais, aproveita, hein? Aproveita lá, tá fazendo propaganda aqui, mas o jogo vai ser bom. Bom, o que a gente vai fazer aqui, gente? Lembrando, a gente tá aqui no precoçulito do aço, né? A cada cinco minutinhos, dá pra você pegar dois do excesso de aço. Ela aparece nos mapas, no mapa que tem essa chave, tá? Então, só se você tiver liberado todos os planetas, depois liberar de novo, e aí você tem acesso ao Tenchim e você vai ter acesso a fazer no aço, beleza? Inclusive, hoje, uma das missões da Night Wave é fazer isso aqui, quer ver? Quer ver? Só pra tirar a dúvida aqui, ó, tá? É fazer aqui, ó, cadê? Olha lá, conclua cinco missões diferentes no precoçulito do aço, tá? Isso aqui fica uma dica pra vocês, ó, só vai fazer isso daqui, quem conseguir fazer depois, onde libera, né? Só se você fizer tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui que eu tinha feito, tá? E faz de novo, beleza? Seguinte, vamos lá. Vamos lá no nosso Tenchim no Conclave, você vem aqui na maquininha dos sindicatos, e vem aqui em cima, ó, de versus, e vamos lá falar com o nosso Tenchim, beleza? Vamos lá visitar o Conclave lá. Eu venho toda segunda-feira, por favor, e ver o que ele tem de interessante. Às vezes é coisa boa, às vezes é coisa ruim, né? Vamos lá dar uma olhadinha lá. Ah, acabei de tirar o negócio aqui de cima, vai ficar sem mesa. Que é, tá ouvindo musiquinha e tal, vamos ver se vai, não vai interferir muito no vídeo. Bom, você vai vir aqui e falar com esse NPC, que é o Tenchim, ok? Aperto o X aqui. Honras do Percurso de Aço. Ai, rapaz, tem forma. Formas. Aí que tá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma continha rapidinha aqui, porque eu tô achando que não vale a pena. Porque é o seguinte. 75 formas. Vou dividir por 2. Rapaz, vou dividir por 5. 5. Uh, vezes 5. Ah, tá. Vale a pena, eu vou gastar quase 2 horas. Porque aqui, não mais. Olha o que acontece. Cada 5 minutinhos vem uma, certo? Então, é... Se você fizer do Aço, sem nenhum tipo de bônus, cai 2. 2 cc de Aço, a cada 5 minutos. É isso, né? É, se é isso. Caramba, é muita coisa. O que acontece? Eu acho que hoje não vale a pena. Por quê? Você tem como conseguir isso aqui, a cada 10 minutinhos, uma forma de Aço. Não vale a pena, não vale a pena, infelizmente. Bom, quem quiser comprar aqui, está disponível aqui, é um pacote de 3 formas, tá? Por 75 cc de Aço, esse que vale a pena, vou comprar o decurificador, é 20 só, vale a pena, tá? A forma eu vou passar, porque eu vou fazer, sei lá, vou até dar uma dica aqui pra vocês aqui, ó gente. A gente faz um vídeo assim, não muito longo, mas eu acho que não vale a pena, tá? Isso hoje. Daqui um mês, tudo bem. O que acontece? Vamos lá, só vou mostrar pra vocês uma coisinha aqui, ó. E eu vou pegar o Reven também, né? Ah, tem o Reven disponível também, ó. Pera aí. Eu acho que não vale muito a pena, porque se você tiver, meu, eu tô fazendo uma conta Ultra Baby lá, e... Esse alertinho aqui, gente, ó, tá? Aqui, ó. Pag-Stelar. E tem ainda quantos dias de evento aqui? 17 dias. Meu, meia hora, você pega as 3 formas. Lá, mais ou menos, tá? No máximo, no máximo, 40 minutos. Você pega ali. Só se o time for muito ruim, você demora 15 minutos ou 20 minutos, tá? Mas é assim, é mais fácil você pegar aqui as formas do que em outro lugar, tá? Por exemplo, na Terra, deixa eu ir na Terra aqui, ó. Na Terra, a gente vai lá, ó. E vamos aqui, ó, tá vendo, ó. Vigília de Ferro. O que acontece? Quando você faz aqui o percurso de aço, tá? Missões de sobrevivência, outras missões. Você vai ter assim, vai vir, vai cair esses esses e aço, e vai cair Fragmento de Reven. O Fragmento de Reven é aonde eu tô pegando... Pra trocar aqui, uma vez por semana, aqui na Vigília de Aço, que era... Qual que era o nome disso aqui, antigamente? Até me esqueci. Tá, e vai ter um NPC aqui, e você vem aqui e tem a sorte. Vamos lá, ver qual será o Reven. Eu tô dando uma sorte, às vezes, né? Se o Reven for um pouquinho difícil, né? Gente, peraí. Agora eu me confundi aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, falar com esse cara aqui. Vamos lá, falar com o Tiglo. Vamos lá. Tá vendo assim, ó? Tá vendo? Daqui dois dias. Eu custo aqui, 10 alimento. Eu tenho 3 mil e... Tá lá, então, rapaz, vai passar anos comprando aqui. Vamos tentar comprar, tá? Uma vez por semana só. Veio do que que veio? Rifle. Muito bom. Vamos tentar abrir ele? Se for muito ruim, né? Aí... Se for fácil, eu não abro, né? Mas se for fácil... Se for difícil, eu vou abrir. Que é aquele decodificador de Reven, né? Vamos lá. Só rapidinho aqui, pra gente ver aqui na nossa... E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a Pagacelar. O que você tem que fazer, tá? Vou escrever Reven aqui. Vamos lá. Ó, eu tenho 3 espaços de Reven só, viu? Caramba. Reven, vamos lá. Ixi, qual foi do rifle? Vamos ver isso aqui. Ó, ao matar ele para o narco, obter 3... Ah, isso aqui é meio chatinho. Deixa eu ver isso aqui. Pegar petinho, se eu errar nenhum arremesso. Ah, eu vou ver isso aqui, ó. O que ele está dizendo aqui, ó? Ao plano aliminar, obtenha 3 baixas com acertos e precisão de uma única vez. Até daria para fazer... Ah, com a Kit Gun, tá? Mas aí é meio chatinho. Eu tenho... Ó, eu tenho 7, tá vendo aqui, ó? 7 decodificador. Vamos ver aqui. Desvende o mistério, ó. Isso desvenderá o mod Reven selecionado. Em 1 decodificador de Reven, o custo será consumido. Deseja realmente? Sim, vamos ver. É rifle, né? Vamos ver o que vai vir aqui. E aqui vem. Caraki? Tem Caraki Cuva, mas... Podia ser um outro Reven. Infelizmente, não foi sorte. Porque Caraki é uma arminha até que mais ou menos, né? Mas... Quer ver aqui, ó? Vamos pegar aqui. A Caraki, só que vocês verem. Caraki, ó. Caraki Cuva. Também não. Essa aqui, ó. Eu tenho até o Reven dela, mas... Sabe aqui? Sabe aqui, não é lá? Aquelas coisas, né? Quer ver, ó? Olha lá. Tem aqui, ó. Eu tenho um outro Reven aqui em cima também, ó. Tá? Não sei se talvez... Quem sabe um dia, né? Fazer um vídeo pra ela. Ah, pode ser. Bom, gente. Aproveitando aqui, deixa eu lá na Praga de Celar. Deixa eu só tirar aqui. Vou com a Celtrinha aqui, ó. A gente vai fazer uma diquinha pra quem tá fazendo praga de Celar. Ahn... Tá, eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Mas... O que vale a pena aqui? Vou lá rapidinho, lá. Insetos. Porque às vezes o pessoal esqueceu, tá? Tem 17 dias. Gente, dá pra pegar... Dá pra pegar muita forma. Eu tô tentando juntar... Pelo menos... Minha ideia é juntar aí... Ah, eu vou tentar, né? Juntar 100 formas em cada conta que eu tenho. Né? Então essa aqui tá com 40 e pouquinho. Tá mais fácil. A outra também tá com 40 e pouquinho. E na Ultra Baby lá que tá com 10. Então eu vou... Vou tá fazendo muito isso. E aproveitando, gente. Eu tô fazendo live na Trovo. Ó, você que tá aqui, ó. Assistindo o canal. Deixa eu só pegar pra vocês aqui, ó. O que que é esse aqui, ó? Tá aqui em cima? Olha lá. Trovo. Eu tô fazendo live aqui em cima na Trovo, tá? Se você puder entrar lá. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo no descritivo. Tem lá... O link. Então cola lá. Tô fazendo live todo dia na Trovo, tá? Na Twitch. Na Twitch eu tô fazendo muito pouco. E no YouTube eu faço também um pouquinho só de live. Não sempre, tá? Mas na Trovo é todo dia. Se puder puder se inscrever lá. Vou deixar o link aqui. A gente precisa de uns inscritinhos lá. Viagem rápida. Vamos falar com a Nanakaki aqui, ó. Rapidinho. Aqui praga selar. Como funciona praga selar? Aperta ESC. Viagem rápida. Tô aqui no Conso, tá? Você fazer essa missão aqui, ó. Contar as recompensas, né? Essa missão, tá vendo? Aqui, ó. Praga selar. Olha o que é legal. Um monte de relíquia. Pode vir. Um monte. É bom? Beleza? Se você quiser fazer aqui... Eu vou deixar aqui no finalzinho aqui o vídeo tutorial pra você aprender. Ah, pegou os pontos. O que você vai fazer? Vem aqui na Nanakaki. Aperta ESC aqui. Viagem rápida. Nanakaki. Ok. Abastecimento operacional. Que é um evento extra, tá? Vixe, não tem nenhum ponto. Tá vendo aqui, ó. Ok. O que eu fiz aqui? Já peguei os arcanes. Já peguei as armas aqui. Ah, falta mais isso aqui, ó. Falta mais essa aqui. Pra completar. E eu vou ficar fazendo o que? Depois ficar fazendo forma. Aqui, a cada 10 minutinhos, pela minha conta, tá? Eu pego uma forma. Então são 3 formas e meia hora. Muito mais interessante do que você fazer lá na outra. O que é isso? Você tá masterizado. Beleza? Bom. Pra ter gostado do vídeo, aproveita... Oh, esse aqui eu não tenho. Ah, tá. Esse aqui é daqui, ó. É dessa arma. Essa arma é legal, né? Interessante, ó. Beleza? Falou, gente. Obrigado. Deixa o like no vídeo. E até mais. E não se esquece também, você que tá aqui, ó. Né? Se você tá no finalzinho aqui. Se inscreve no canal. E aqui no finalzinho eu vou deixar pra vocês aqui o link. Tá aparecendo aqui já. Pra o tutorial de você fazer pra que sei lá. Falou? E também deixa o like no vídeo. Porque sabe que o BBT não fica desolido de olho em você. Deixa o like no vídeo. Falou? E tudo vai ficar muito bem. E também, ó. Trofo. Deixa o like no vídeo. Beleza? E você vai acordar. Deixa o like no vídeo aí. E deixa o BBT feliz. Deixa ele feliz. Se não deixar ele feliz, você vai acordar no além. Falou, gente. Até mais. Deixa o like no vídeo. E aproveita aí. Quem acha interessante tem que pegar as formas. Mas eu acho que uma boa opção ainda na prague-se lá é você conseguir pegar as formas aqui. Beleza? Até mais. Obrigado e tchau. Tchau.